Boca Hertovo, maravilhoso dia a todos! E hoje na porção da palavra, o Senhor é minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação, 118.14. Na paraxá dessa semana, Xemini, Moshe cumpre as ordens com relação à limitação, Kaxé. Somos feitos do barro, em algumas partes da escritura somos considerados vasos. Mas como se enche um vaso que está sempre cheio de dúvidas, ansiedades e frustrações? Fácil? Agradecendo o ar, a vida, o dia, a noite, os seres, as plantas, animais, a terra que dá o alimento, e tudo aquilo que é sentido pelos cinco sentidos. Somos vasos, mas para recebermos a graça divina que está no ar, que é de graça, precisamos estarmos presentes, espertos e atentos. Sabemos que nem os anjos sabem o dia, sabemos que virá como ladrão, então por que não estarmos sempre prontos para agradecer o pouco ou muito que ganhamos? É simples, Shabbat Shalom!